Essa imagem aí de cima é só para lembrar do sol e da etapa mais quente do ano até agora. Estamos em Londrina para a quarta da temporada da nova geração. E o nosso rei das poles está de volta. Na tarde de sábado, Thiago Camilo ampliou o recorde de poles em Londrina. Agora vamos para as corridas do domingo. Aquela passadinha pelo grid, né? Todo mundo ali nos últimos preparativos, pilotos na reta final de concentração. E se vale a dica do locutor aqui, já fiquem de olho nesse japinha aí, o que vem resultados para escrever na história. Hora da largada. E o começo já é quente. O Pouco, os companheiros Ricardinha e Serra não ficam fora. E ainda sobrou um toquinho ali para o Júlio Campos. Thiago Camilo, Gabriel Casagrande e o Cezão já davam o tom do que vinha por aí. Aí no bacião é ponto de ultrapassagem, né, Julinho? Então já foi mais uma. Finalzinho da volta 3. O Thiago Camilo perdeu a mão. E também perdeu a liderança para o Gabriel Casagrande. Tristeza para um, alegria para outro. Agora uma aula de defesa. Primeiro o Denis Navarro, segurando o Julinho, que vinha com o push. E agora a gente pega uma carona com o Alan Kodair. Para cima do Thiago. Só que aqui não. Olha o Japinho aí. Suzuki já está em terceiro. Tirem as crianças da sala. Nudes do Toyota Corolla de Matias Ross. Bom, vamos para aquela parte da corrida que tem sido decisiva. Suzuki nos box. Logo na sequência, o líder Gabriel Casagrande entra. E aquela saída de box emocionante. Olha o Rafael Suzuki passando aí e assumindo a liderança da prova. Enquanto o pessoal brigava por posições um pouquinho mais atrás, o nosso Japinha ia tranquilo lá na frente para receber, pela primeira vez na sua carreira na Estocar, a bandeira quadriculada. Mostra devagarzinho aí, produção, que essa é para entrar para a história. Alegria de todo o time full-time Bassani. Parabéns, Suzuki. O pódio teve o P2 do Gabriel Casagrande. E o Thiago Camilo em terceiro. E já vamos colando a corrida 2. Ei, galera do resgate, puxa o Galid aí. Corrida também começou com toques. Roda com roda, Júlio Campos e Kodair. O Salas levou uma na traseira e comprometeu o equipamento. E olha o Kodair e o Julinho aí de novo. Quando ninguém cede, os dois vão para fora da pista. A coisa estava tão boa que ninguém queria ficar de fora. Nem que voasse pedaço de carro. Foi assim com o Júlio Campos. E com o Cacá Bueno. E chegou a hora da nossa sessão segura. Primeiro com o Júlio Campos. De novo. E agora na carona com o César Ramos. Parada obrigatória. Rubinho sempre rápido. Ricadinho colocando dois sapatinhos novos. E o Zon está acelerando para tentar abrir vantagem. Uma das cenas mais impressionantes do fim de semana. A cabeçada do Meinha. Brincadeira, né gente? A gente só brinca porque não foi nada grave. Mas fica o alerta. Nunca duvide do que pode acontecer em um autónomo quando o assunto é segurança. De sapatos novos, o Ricardinho foi para cima e assumiu a liderança da prova nessa ultrapassagem aí para cima do Rubinho. E mais uma bandeirada para entrar para a história. A primeira vitória do Cruze da nova geração da estoca. Vitória de Ricardinho. E da equipe Eurofarma RC. E quem também comemorou foi o Rubinho. Com o P2 ele sai de Londrina como o líder do campeonato. P3 para Nelsinho Piquet. Thank you little London. Agora é preparar para Cascavel.